Enfim, o grande dia do brasileiro Gouver Teixeira está chegando. É a segunda vez que ele tem a chance de conquistar um cinturão dos meio pesados do UFC. A primeira vez foi contra o John Jones, o maior lutador disparado da história dessa categoria. Agora ele tem a chance contra o polonês Jan Blachowicz, uma pedreiraça. Gouver já está caminhando para o final da sua carreira e acredito que se vence o cinturão do UFC, se vence o Blachowicz, seria o melhor caminho para ele pendurar as luvas como campeão, encerrar sua história linda dentro do esporte, um ouro nas mãos. Mas acredito que não vai ser isso que vai acontecer. Se o Glover vence o Jan Blachowicz, acho que ele vai querer continuar, acho que ele vai querer encarar a pedreiraça que é o Iri Prohasco. Do lado do polonês, ele vem enriquecendo bastante a sua história dentro do esporte. Ele que teve altos e baixos lá atrás, já foi nocauteado, por exemplo, pelo Thiago Marreta, que não vive uma boa fase no momento, mas se reergueu e vem aí nocauteando um por um. Baita de um pegadum, poder de nocaute descomunal. O Blachowicz vem aí empilhando vítimas. Mas e aí, será que o brasileiro Glover Teixeira, já encaminhando para a sua aposentadoria, já no final de carreira, acima dos 40 anos de idade, tem condições de parar aí esse trator, que é o Blachowicz? Sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, no Cotovelada Giratória, vou dar aqui a minha análise do que eu acho que vai acontecer nessa luta, quem eu acho que vence, como vencerá. Antes, eu só peço a você que se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like se gostar do conteúdo, deixa o dislike também se não gostar, porque a sua avaliação é muito importante para que eu possa estar sempre trazendo aqui o melhor para você. E vamos lá, vamos à análise. Bom, o Glover Teixeira, o caminho é um só, tentar buscar a luta de solo o tempo todo. O Glover, que para mim, tem disparado o melhor jiu-jitsu da categoria, se consegue levar o Ian para baixo, não vai levar para baixo, dar um passeio fácil, tranquilo, não vai. Mas é a área onde ele melhor pode se dar aí contra o polonês. Acho que ele tem muita vantagem, não creio que ele consiga finalizar, porque o Ian também tem um bom solo, não é um primor técnico, mas acho que ele consegue se defender bem. Mas é o caminho ali para o brasileiro conseguir cansar o polonês aí no jogo de isometria, para cansar suas mãos e tirar um pouco do seu poder de nocaute e tentar buscar algo ali no ground-upout. Do lado do polonês, o caminho também é claro, é se manter em pé, estar com a defesa de quedas em dia, que melhora a cada luta que passa, e buscar a trocação o tempo todo. Ele é um cara que tem muita pressão, como eu disse, tem muito punch. Por outro lado, o Glover tem um baita de um queixo, é um cara raçudo, de muito coração. Para quem não se lembra, as duas últimas lutas aí do Glover contra Anthony Smith, também ex-desafiante ao título dos meio pesados, onde perdeu o John Jones, e Thiago Marreta, mesma coisa, ex-desafiante ao título e perdeu por John Jones, o Glover passou aperto. O Glover levou bons golpes, balançou bastante, mas com muita garra, muito coração. Ele superou tudo isso e conseguiu virar ambos os combates, inclusive contra o americano Anthony Smith. Ele deu uma das maiores surras que eu já vi, e foi também, para mim, que é o que eu me lembro aqui de cabeça, a pior arbitragem da história do UFC, porque poderia essa luta ter sido parada há muito tempo, e o hábito continuou deixando, deixando e deixando o Smith levar atraso. Não estou lembrando aqui agora quem foi o hábito, mas acho que foi o Rebidim. Me corrija aqui embaixo nos comentários, se eu estiver enganado. Mas, pô, que arbitragem horrorosa, que arbitragem asquerosa, hein? Enfim, foi uma passada de carro ali, beleza. Mas no começo da luta, o Glover sofreu e teve que reverter. O Glover está naquela... O Roque, o lutador, né? Apanha, 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 e consegue virar no fim. Será que ele consegue esse tipo de coisa aí contra o Barrovics? Porque, muito provavelmente, ele será acertado. Visto que, para mim, o Glover tem uma defesa muito ruim na luta em pé. Ele é acertado com muita facilidade. Ele é aquele cara bem estático. Aquele cara, tipo um pedregulho mesmo, que está ali parado. Tem mãos pesadas, o Glover se acertar o Barrovics. Eu acho que ele deita, sim, o polonês. Ele é um cara que tem poder e sabe trocar. O problema é defensivo. Tudo que vem é acertado no Glover. E ele tem que estar sempre virando aí seus combates. Tem que estar sempre no espírito de Roque, o lutador. E isso é muito perigoso. Por mais que ele tenha vencido o Marreta e o Smith, que são dois grandíssimos lutadores aí da categoria, não é toda hora que você vai conseguir apanhar pra caramba e reverter a situação. Ainda mais numa luta de cinturão, no nível, no maior nível, no topo e contra o Barrovics. É um cara que tem uma pegada diferente. É um cara que tem um push diferente, uma pressão diferente. É um cara que tem um nível maior do que esses caras aí, na minha opinião. Apesar do Marreta tê-lo vencido, mas acho que hoje o Barrovics evoluiu o suficiente e é o melhor da categoria até o momento. Tem uma defesa de queda muito boa. O Jacaré mesmo tentou, tentou, tentou e tentou e nem mexeu o Barrovics ali no chão. Mas é claro que é diferente. O Glover tem muito mais força do que o Jacaré. O Glover é dessa categoria de fato. É um cara grande. É um cara que, se tivesse pensado lá atrás, poderia ter atuado até nos pesos pesados. É um cara muito grande. A diferença de força é enorme. É claro que tem que ter técnica e tudo mais, mas a força ajuda muito no jogo de isometria. Acredito que se o Glover conseguir grudar o Barrovics, ele conseguir levar ali pra grade e grudar, como o Jacaré conseguiu, o Glover deve ter sucesso aí e levar pra baixo. Mas é muito difícil. O Barrovics tem uma defesa de queda muito boa e, como eu falei, o Glover é muito acertável em pé. Eu tô torcendo muito, mas muito, mas muito mesmo pro Brasileiro. Eu quero demais que ele ganhe o cinturão. Na minha opinião, a história de vida, a história dele dentro do esporte é muito bonita e ele merece esse desfecho com o título. Mas o meu palpite, infelizmente, não vai aí no Brasileiro. Acredito que o Barrovics vai vencer devido a essa deficiência do Glover Teixeira no jogo em pé de ser um cara muito estático, um cara muito acertável. E, em contrapartida, o Barrovics é um cara muito preciso. É um cara que, quando joga os golpes, ele geralmente acerta e com muita potência. Acredito que o Glover não vai ter poder pra reverter uma situação como ele reverteu em lutas passadas aí, já citadas, contra o Smith e o Thiago Marreto. Então, o meu palpite vai aí para o knockout do Ian Blauvics, ainda no segundo round. Repito, minha torcida total pro Glover Teixeira. Eu não tenho aquele negócio de, ah, é porque é brasileiro, eu tô torcendo. Eu não tenho isso. Mas a questão é a história do cara. Ele já está perto de se aposentar. E eu acho que ele merece muito esse cinturão. Eu tô torcendo pra caramba pra no sábado eu vir aqui no vídeo pós-luta falar que eu errei. E vou falar com muito prazer que eu errei o meu palpite. Mas é isso. Acredito que o Barrovics leva vantagem aí no estilo de jogo, no casamento de jogo e também no vigor físico. O Glover tá caminhando pro fim. O Barrovics, apesar de não ser nem um garotinho, ainda tá no seu ágio. Ele tá no seu ágio. Atingiu o seu ágio agora. Mas e você? Qual a sua opinião? Você acredita, como eu, que a deficiência em pé na questão defensiva do Glover vai falar mais alto? E o Jan Barrovics vai achar aquela mão e vai nocautear? Ou não? Você acha que o Glover consegue grudar, colocar pra baixo e quem sabe aí nocautear no Granipaldi ou finalizar o polonês? Não deixe de comentar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like pra dar aquela moral se gostou do conteúdo. Diz like se não gostou para que eu possa fazer minha autoavaliação e tá sempre buscando entregar o melhor pra vocês. Tamo junto. Valeu e até mais. Tchau.